Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Quero desde já agradecer a todo mundo que está fazendo do nosso canal um sucesso E o nosso tema agora é, vamos ver se essa pessoa ainda tem sentimento por você? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tá bom? Quero lembrar a todo mundo da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os likes, todo mundo que tem participado do canal Gratidão por vocês fazerem o nosso canal um sucesso Muito obrigado a todo mundo aí, tá? Bom, e o nosso tema é se essa pessoa tem sentimento por você ainda Canal Enigma do Oriente, como eu já falei, sou Igor Silva Vamos ver se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Traz a energia dessa pessoa pra cá Mentaliza a pessoa que você tem um sentimento por ela E vamos ver se ainda há sentimento por você Traz a energia dessa pessoa pra cá Vamos ver se essa pessoa ainda tem sentimentos por você, pessoal Quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, tá? Muita gente está deixando comentário lá Muito obrigado pelos comentários Eu leio e respondo todos, tá? Muito legal aí A participação de vocês com o nosso canal Será que essa pessoa ainda tem sentimento por você? Traga a energia dessa pessoa pra cá, gente Vamos ver se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Canal Enigma do Oriente Vamos ver se ainda há sentimentos Vamos ver Quatro opções, hein, pessoal? Quatro opções estão feitas aqui Vamos ver se a pessoa ainda tem sentimentos por você Opção 1, o baralhinho azul claro Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho roxo Opção 4, o baralhinho marrom Faça a sua escolha Mentaliza a opção que você mais sentir a vibração aí, tá? Se não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão comprido, tá bom, pessoal? Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 E vamos agora pra opção número 1 A opção do baralhinho azul claro Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão A todo mundo que faz do nosso canal esse grande sucesso Mentaliza a pessoa aí Vamos descobrir se ela ainda tem sentimentos por você Vamos ver, pessoal Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Aqui eu falo que ainda existem sentimentos sim, tá? É um sentimento que foi criado há um tempo Essa pessoa já tem um enraizamento com você Essa pessoa gosta de você Tem certeza do que sente Sente segurança e estabilidade, tá? Nesse sentimento que ela tem por você Vê essa pessoa querendo trazer uma harmonia pra vocês aí Existe desejo, existe alguma coisa que atrapalha também Esse relacionamento aí Mas aqui existe sentimentos Mas existe uma energia no momento Que atrapalha vocês dois de ficarem juntos, tá? Essa pessoa gostaria de ter mais segurança com você E ela vai sim se estruturar pra poder vir até você Vai mandar uma mensagem Vai ter uma conversa com você ainda Pra você que nunca teve nada com essa pessoa aqui Essa pessoa está despertando sentimento por você, tá? Ela vê uma oportunidade boa Ela vê êxito em ter alguma coisa com você Ela pretende se aproximar de você É movida pelo tesão e por esse desejo Ela é uma pessoa que está despertando sentimento por você E ela vai querer ter encontro com você Vai querer ir conversando com você Porque já está pintando um clima, tá? Claro que não tem como combinar com todo mundo Por isso, a importância De fazer uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços Em especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 2 O baralhinho branco Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Traga a energia dessa pessoa pra cá, por favor E vamos descobrir Se ainda há sentimentos, tá, pessoal? Pra quem escolheu a opção número 2 aqui Pessoal, aqui pra quem escolheu o montinho número 2 Existem sim sentimentos Essa pessoa sente saudade de você, tá? É uma pessoa que tem esperança desse mau momento passar Eu vejo aqui que tem obstáculo na vida de vocês aí Houve fofoca Houve fofoca que trouxe essa confusão, tá? Houve terceiras pessoas falando de vocês aí Fazendo intriga, né? E com isso houve esse distanciamento Pra maioria das pessoas aí Veja essa pessoa querendo te encontrar Veja essa pessoa se reaproximando de você Justamente pra tentar tirar esse corte que aconteceu aí Essa pessoa, ela já pensa em agir com sabedoria Pra ter vitórias Pra tirar esse obstáculo, como eu estou falando aqui Aqui, gente, vocês estão com dificuldade de se falar Tem distanciamento, tem bloqueios Pra maioria das pessoas Essa pessoa se esfriou do nada em relação a você Pra você que nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa tem esperança, sim De passar por esse momento que ela está passando Com êxito, tá? Ela pede ajuda à espiritualidade Pra conhecer alguém Que ela consiga se envolver Ela está conversando Está conversando Está tendo Comunicação com você E ela pretende, sim Cortar as coisas negativas da vida dela E permitir que você possa, sim Fazer Ter uma participação maior na vida dela Por quê? Essa pessoa que você está conhecendo Ela está cheia de bloqueios Cheia de bloqueios Está cheia de dificuldades Está triste Está sofrendo E ela necessita, sim Que você permaneça na vida dela Mas, por enquanto Ela pensa demais em uma outra pessoa Só que ela tem esperança Que você possa ajudar ela A sair desse momento difícil Não combinou com a sua realidade E faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Em especialidade na área amorosa Gente, tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Ok? Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho E qualquer feitiço Em especialidade na área amorosa Opção 3 Se essa pessoa ainda tem sentimento por você, pessoal Vamos ver Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce, pessoal Segue o canal Enigma do Oriente Vamos aqui para a opção 3 Se essa pessoa ainda tem sentimento por você, pessoal Canal Enigma do Oriente Olha, para você escolher a opção 3 Se essa pessoa pensa em você sim, tá? Mas realmente vocês estão afastados Tem um obstáculo Houve uma finalização Até tem sentimento ainda no coração dessa pessoa No peito dessa pessoa Tem sentimento por você Só que o desgaste é muito grande, tá? Se a pessoa se encontra triste Se encontra com barreira, dificuldade Esse final foi feito por o quê, gente? Alguém pediu esse final Houve algum tipo de magia Que fez com que vocês se afastassem Vocês tivessem essa finalização Se a pessoa tem sentimento por você Mas esse distanciamento aqui Para a maioria das pessoas ainda vai continuar, tá, gente? Essa pessoa saiu da sua vida por magia Ela foi tirada da sua vida Alguém tirou essa pessoa dos seus caminhos, tá bom? Mas existe ainda sentimento por você Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Olá, nosso WhatsApp é o 21997037548 Eu sou Igor Silva, gratidão Vamos para a opção número 4 Se essa pessoa ainda tem sentimento por você Vamos ver Pensa na pessoa, pessoal E vamos ver Se ainda tem sentimento por você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos lá, pessoal Opção número 4 Se essa pessoa ainda tem sentimento por você Pessoal, para você que escolheu a opção número 4 Se essa pessoa ainda tem sentimento por você Olha, pessoal Essa pessoa gostaria de mudar essa situação Gostaria de trazer uma transformação, tá? Nessa dificuldade, nessa barreira O desejo dessa pessoa hoje Seria mandar uma mensagem para você Para poder acertar as coisas E para poder falar de sentimentos É uma pessoa que sem você está triste, está mal Não está bem Hoje o maior desejo dessa pessoa É trazer uma leveza para essa situação Trazer uma alegria Deseja ter uma harmonia nessa relação Porque existe amor, sim Só que essa pessoa hoje se encontra com dúvidas, tá? Incertezas Essa pessoa não sabe como agir Não sabe o que fazer, tá? Para quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa é uma pessoa que ela está passando por um momento de mudança na vida dela Onde ela está tirando as dificuldades, as barreiras do caminho dela Essa pessoa, você já vem conversando com ela, tá? É uma pessoa que está começando a sentir alguma coisa por você Você está trazendo alegria para essa pessoa Com isso está começando a plantar a sementinha do amor no coração dela Essa pessoa não consegue ficar muito tempo longe de você E ela não vê a hora de poder vir até você Tem sentimentos por você Tá gostando de você E você já está colocando dúvida no coraçãozinho dela E ela já pensa, sim, conversando com você e te conhecendo é melhor Ela deseja te conhecer melhor Se por um acaso não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Gratidão E você já está colocando um acaso não combinou com a sua realidade